Vamos lá, considere o seguinte conjunto, aí todo mundo está vendo aqui o conjunto de dados. Ele quer saber o seguinte, a média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são respectivamente. Então média, mediana e moda são medidas de tendência central ou medidas de posição. Então família, é uma questãozinha sobre medidas de tendência central. É uma questãozinha sobre medidas de tendência central. O que ele está pedindo aqui para a gente? Para calcular essas medidas. A média, a mediana e a moda. Então a primeira etapa, ok, eu já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se encontrar essas medidas. Você vai aprender a forma correta de se resolver essas questões. Então, para resolver uma questãozinha de medida de tendência central, nós vamos utilizar aqui alguns macetes. Eu vou tentar fugir um pouquinho das fórmulas e vou te ensinar aqui alguns macetes, tá legal? Para facilitar a tua vida. Vamos lá. A média, eu acredito que todo mundo, né? A maioria dos alunos sabe aí calcular, né? Porque a média é muito intuitivo, né? Eu não vou ficar te entupindo aqui de fórmula. Então a média é uma coisa muito intuitiva. Como é que a gente calcula a média? A média, nada mais é que a soma, né? Média. É a soma dividido pela quantidade. Então, média é a soma dividido pela quantidade. Então, aqui, cara, não tem nem por que a gente ficar, né? De que iri, que iri, corococó com a questão. Então, para achar a média, é o trivial. Ó, soma. Você vai somar aqui todos os elementos da sua lista de dados. E vai dividir pela quantidade. Então, se eu somar isso tudo aqui, vamos lá. Quanto é que dá essa sominha aí? Faz aí para o tio Marcão. Vamos lá, vamos participar da aula. Ó, 15 mais 17 mais 21 mais 25. Aí, engole o choro e se embora. Ó, 29, 33, 35. Isso daí vai dar 200. Então, vai ser 200. Vai ser 200, que é a soma. Dividido por quanto? Por 8. Que é a quantidade. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 200 divididos por 8 vai dar quanto? 25. Então, esse é o valor da média desse conjunto de dados. Legal? Esse é o valor da média. Agora, vamos lá. Vamos agora calcular a mediana. Vamos calcular a mediana. Só que para o cálculo da mediana... Eu vou até ficar aqui em cima. Vou até colocar aqui em cima. Eu tenho que tomar cuidado. Já não é tão automático como a média. Eu tenho que tomar aqui alguns cuidados. Tá? Primeiro. Primeiro. Vamos lá. Primeira coisa. A lista tem que estar organizada. Tá legal? A lista de dados tem que estar organizada. O que seria a lista estar organizada? Numa linguagem nossa. Ela tem que estar na ordem crescente ou na ordem decrescente. E olhando aqui, a lista está na ordem crescente. Ela está indo do menor para o maior. Então, ela está organizada. Ok. Segundo passo. Prestar atenção se tem uma quantidade ímpar ou se tem uma quantidade par de elementos. Tá legal? Então, o segundo passo é prestar atenção se tem uma quantidade ímpar ou uma quantidade par de elementos. Se tiver uma quantidade ímpar, a mediana será exatamente o termo central. E se tem uma quantidade par, a mediana será dada pela média dos centrais. Como assim? Aí, vamos lá. Vou chamar aqui a... Vou botar a minha carinha aqui na tela para você ver. Vamos lá. Vou usar a regra da mão. O que é a mediana? Vamos lá, para você tirar uma onda. A mediana é o termo central que divide os 50% maiores dos 50% menores do seu conjunto de dados. Então, ela separa os 50 maiores dos 50 menores. Mas aonde entra a parada de ser ímpar e par? Quando você tem uma quantidade ímpar de elementos, você tem exatamente na lista um elemento central. Então, ele já é a mediana. Por exemplo, vou usar a regra da mão para você entender. Três elementos. Tem um conjunto de dados com três elementos. Então, tem exatamente um elemento no meio. E esse elemento, ele divide a lista no meio. Ele divide os 50 maiores dos 50 menores. Então, esse cara aqui, o segundo termo, é a mediana. Cinco elementos. Eu tenho exatamente um elemento no meio. Então, quando é ímpar, tem exatamente um carinha no meio. E esse carinha, ele divide os 50 maiores dos 50 menores. Então, esse cara do meio é a mediana. Beleza? Então, quando é ímpar, é muito fácil. Porque você já vê de cara o cara que está ali no meio. Agora, quando é par, é que você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Porque quando é par, você tem dois elementos no meio. Você tem dois elementos centrais que dividem a lista. Por isso que a mediana é dada pela média dos centrais. Porque agora você tem dois. Quatro. Ó, se fosse em quatro. Ó, eu tenho dois elementos no centro da lista. Então, a mediana vai ser dada o quê? Pela média dos centrais. Ó, dez, ó. Ó, dez, ó. Eu tenho dois elementos no centro da lista. Eu preciso calcular a mediana. Eu preciso calcular a mediana. Então, quem é a mediana? É a média dos centrais. Então, seria a média desses dois caras. Então, família. É isso. Você tem que identificar. Se é par ou ímpar. Então, acredito que agora ficou bem tranquilo, né? Da gente encontrar a mediana. Te dei uma aulinha aqui, né? Te dei uma mini aula aqui sobre mediana. Então, olhando aqui, a lista está organizada? Sim, ela está organizada. Ela está indo do menor para o maior. Ela está organizada. Segundo passo. Ela é par ou ímpar? Pô, Marcão, ela é par. Por que ela é par? Porque tem oito elementos. Pô, se ela é par, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, quem seriam os dois elementos centrais? Ó, seria o 25 e o 25. Ó, seriam esses dois carinhas aqui, ó. Ó lá. Esses dois carinhas aqui. Então, quem é a mediana? É a média. Então, 25 mais 25 vai dar 50. 50 divididos por 2 vai dar 25. Então, a mediana seria também 25. Então, eu já tenho a média e a mediana. E a moda, Marcão? Pô, a moda é a goiabada. A moda, eu vou deixar para você. A moda é o elemento mais frequente da minha lista de dados. É o cara que está querendo aparecer. Qual é o elemento mais frequente desse conjunto de dados? coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Qual é o elemento mais frequente da minha lista de dados? Eu quero a participação de vocês, hein? Vamos lá. Qual é o elemento mais frequente da minha lista de dados? Esse cara é a moda. Pô, olhando ali, Marcão, goiabada. Pô, o elemento que está aparecendo mais, o mais frequente, é o 25. Também é o 25. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Marco, V da Vitória. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo, porque a aprovação está aqui. Nós sabemos o caminho e está tudo aqui redondinho para você. Olha o que você vai levar nesse curso, tá? Você vai levar um curso de matemática básica para você relembrar todas essas continhas, um curso de matemática financeira, um curso de probabilidade estatística e a novidade, você vai levar um módulo de português. Tá legal? Você também vai ter acesso ao suporte Tirar Dúvida do aluno e mais três bônus exclusivos. É isso mesmo. Três bônus exclusivos. Vamos lá, família. Quais seriam esses bônus? Vamos lá. Quais seriam esses bônus? Olha só que legal. Você vai levar um curso de exercícios focado na banca de matemática, um curso de exercícios focado na de português e mais um cronograma de estudos. Claro que se você somar tudo isso aqui, sairia o valor do curso. realmente sairia um valor um pouco salgado, né? R$ 1.846,00. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 40,98 ou R$ 397,00 à vista. Tá legal? Não perca essa oportunidade. O curso está sensacional e esse curso vai te levar para o outro nível. de R$ 20,00.